Calcule o montante de um capital de R$ 4.000,00 empregados durante 2 anos e 6 meses, a taxa de 1,5% ao mês. Então, pessoal, olha só. A questão está pedindo o que? O montante. O que é o montante? É o valor final da aplicação. É o capital, certo? Inicial mais os juros, certo? Incidido sobre essa aplicação. Show de bola. Então, vamos deixar essa fórmula aí. Agora, vamos fazer as anotações. Eu sei que os juros, certo? Ele é igual a CIT, né? O capital, vezes a taxa, vezes o tempo, ok? Fazendo as anotações. O capital, pessoal, de acordo com o texto, ele é de R$ 4.000,00, tranquilo? Então, capital R$ 4.000,00. A minha taxa de juros, ela é 1,5%. 1,5%, pessoal, na forma fracionária, é 1,5 sobre 100. Já estou escrevendo na forma fracionária. Se você quiser, você pode escrever na forma decimal. Como esse número aqui termina em zeros, né? O capital termina em 0,0. Eu prefiro deixar na forma fracionária. Show? E agora, o tempo, né, pessoal? O tempo, ele está sendo dado em anos. 2 anos e 6 meses. Ora, 2 anos são 24 meses. 24 meses mais 6 meses, pessoal. O tempo é de quanto? De 30 meses, certo? Então, o tempo aqui, ó, são 30 meses. Show? Agora, a gente vai fazer a substituição na fórmula dos juros. Então, fazendo a substituição aqui, ó, capital é R$ 4.000,00. Então, no lugar do C, R$ 4.000,00, vezes a taxa, que é de 1,5%, certo? 100% vezes o tempo, que é de 30 meses. A gente pode colocar um tracinho só aqui, ó, e dividir por 100. Sem problema. Tranquilo? Como é uma multiplicação, eu posso fazer isso. Agora, dá para a gente eliminar esses dois zeros aqui do numerador com esses dois zeros do denominador. Show? Agora, o que sobrou ali em cima? Eu vou repetir passo a passo para você entender. Sobrou 40 vezes 1,5 vezes 30. Show? Dividido por 100, não tem mais que a gente eliminou, né? Os sinais aqui. Aliás, os zeros, né? Os sinais não, os zeros. Multiplicando tudo isso, pessoal, 40 vezes 30 dá 1.200, vezes 1,5 vai dar 1.800, tá? Então, os juros incididos aqui nessa aplicação foram de 1.800 reais. Então, isso aqui já vai servir para eu encontrar o montante, certo? Por quê? Porque eu já tenho o capital da aplicação, certo? O capital da aplicação está aqui, ó, 4.000 reais, certo? Foi o capital. Então, a gente vem aqui, ó, para encontrar o montante. O montante é igual a quem? O capital, que é 4.000, mais os juros que eu acabei de encontrar, que é 1.800. Essa molezinha agora, né, pessoal? Somou 4.000 com 1.800, a gente obtém o quê? 5.800 reais. Ou seja, o valor final aqui dessa operação, né? O montante é de 5.800 reais. Essa é a resposta do nosso problema. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!